Bom dia, pessoal. Estamos aqui no Museu Histórico da Portuguesa com um casal de amigos de Espírito Santo, né? José, João e a Rita, né? Bom dia. Vieram fazer compras aqui em São Paulo, trabalhar a serviço também, né? E vieram também conhecer o nosso museu, a nossa lojinha. João, fala um pouco da sua história aqui da Portuguesa, por que você foi para o Espírito Santo e que você também se gostou do museu também. Vontade. Dia 18 de junho de 68, nós chegamos aqui em São Paulo, fui morar na Vila Maria, perto da Candelária. Aí eu frequentava aqui todo sábado, nas piscinas, nas quadras de futebol. Aí eu fui no campeonato, na final de 73 eu estava, na inauguração eu estava aqui, então eu sou fanático pela luz. Aí lá a vida me levou para o Espírito Santo para melhorar a minha vida profissional financeira. Aí fui para lá, fiquei por lá, mas nunca perdi o amor pela portuguesa. Eu fui para lá em mais ou menos em 1979, mas aí eu nunca abandonei a portuguesa, estou sempre ligado. Este domingo mesmo fui assistir a portuguesa esporte lá em Leme. Aí é isso, é uma paixão dentro do meu coração que eu nunca vou desistir até o fim da minha vida. E você hoje veio aqui conhecer o nosso museu histórico, né? O que você achou do museu também? O museu muito bonito, muito bonito, nunca tinha vindo aqui, nunca tinha... Já tinha escutado falar, já tinha vindo filmes deles, assim, mas eu nunca tinha vindo aqui, achei maravilhoso. Parabéns, senhor Arthur, e adorei muito, adorei conhecer. Muito obrigado pela vida do casal aqui, sabe? Que vocês tenham uma boa viagem de retorno para o Espírito Santo. E a luz no nosso coração vai ficar sempre, né? Em nome de Jesus, até o fim da nossa vida. Obrigado aí. Lembrando que o Museu de História da Portuguesa fica aberto ao sábado, das 11h às 13h, e a entrada é franca. Um abraço para todos. Um abraço.